Agora chegou a hora, Ronaldo Luiz, por favor, aqui no telão, você vai lá, vai lá, busque um ano. Eu vou receber o artilheiro da Taça Belo Horizonte, olha que coisa linda. Sábio, esse aqui é o troféu de artilheiro e esse aqui é o de campeão, rapaz. Olha aí, aí, Vibratinho. Parabéns, parabéns. Belo troféu, vai estregar na cara de quem isso aí, Vinaldo? Belo troféu, o vice lá. Parabéns, parabéns, amigo. Parabéns. Parabéns, amigão, parabéns. Você é Toledo, obrigado. Você pediu, os meninos trouxeram aqui. Parabéns. Dá para você aqui, você que está assistindo aí. Então está aqui, posiciona aqui, por gentileza, o artilheiro para ver o que foi essa final. Um final emocionante. Um final emocionante, foi, sem dúvida nenhuma. Arena Independência com 16.455, trocaram o ingresso pela Alemanha, um perecível, bacana esse gesto, né? E muito gol para ver. Fala aí, Sábio, que esse aí foi o... O Carlos saiu na frente, né, Léo? Carlos. O Carlos, eu achei que o Atlético tinha a sensação, Sábio, você não jogou essa partida, né? Não, infelizmente. Eu tive a sensação que o Atlético estava meio achando que ganharia na forma que quisesse, e o Poelho mais competitivo o tempo todo, mais consciente em campo. É, nossa equipe é muito guerreira aí, graças a Deus, jogaram muito bem. Conseguiu reverter o placar e consegui sair com o resultado possível. Esse jogado não seria três, seria cinco. Tomara. Tranquilo. Aí, Sábio, vai levar você lá para o Cruzeiro lá, viu, Sábio? E essa bola entrou ou não entrou? Aí, entrou, eu estava na linha, entrou, foi bom. Aí, não. Foi, foi gol. Eu estava na linha do gol lá do Pravi. Patrick fez a fé. Patrick, bom jogador também, né, mano? Ótimo jogador. Patrick me deu vários presentes esse ano já, várias assistências. Bacana. E o América estava infernal, estava dominando o jogo ou não, Bolivar? O América estava mais consciente o tempo todo. Apesar de ter saído de desvantagem no primeiro tempo, Léo, eu senti o América mais preparado para essa decisão. Eu acho que faltou espírito competitivo ao Galo. Olha essa cabeçada. Bela cabeçada, acertou na gaveta, né, Sábio? É, o Rubens. Isso é o Rubens. É um atacante, é alto. Com 94. Com 94, Ronaldo. Muito bom, Zagueiro que estamos contra ele agora, nós estamos chegando junto aí. E aí é uma falha, né? E aí é uma falha, o Poelho aproveita, um lance bonito e faz 3x1, né? No final é mais detalhes. Esse não é frango, não. Não, é inteligência do atacante. Né? Fã do Gol, Bolivar? O goleiro se posicionou. É frango, Bolivar? Não, não é isso não. E aí o Atlético diminuiu com o Dodô, né? É, Dodô. 42 minutos. É, não dava mais. O Atlético tem grandes valores, assim como o Coelho, que mostrou, além de grandes valores, conquistou merecidamente a conquista da Taça BH, o Galo também, com o Dodô, com o Carlos, com o Daniel, com o Nolasco. O importante é o seguinte, tem essa competição, tem a festa merecida aí do América, fez uma campanha boa, né, sabe? O Atlético, cadê, acabou a festa? Vamos mostrar a festa, gente. É isso aí, ó. Bota no telão pra gente continuar vendo. Aí, ó. Esse troféu tá aqui, tá na mão do Ronaldo. Tá aqui, tá aqui. Belo troféu. Deixa eu ficar aqui. Belo troféu. E é uma meninada que, né, pode dar ainda muitas alegrias ao América. Por exemplo, olha só um exemplo, sabe? O Matheus, o goleiro, teve já... A última parcela paga pelo Braga de Portugal, já é 100% do time português, mano. Muito bom. O América, como sempre, né? Com certeza. Opa, todo dinheiro é bem-vindo, né? Com certeza. O que você sonha? Meu sonho é, primeiro, jogar no profissional. Quero honrar essa camisa aí, de muita história, e poder ajudar a equipe profissional, honrar essa camisa, que é essa torcida maravilhosa, que é a do América. E é isso aí, eu acho que... Que o sonho de todo jogador é jogar no profissional, ainda mais de uma equipe tão boa e tão forte igual a do América. E nós temos que valorizar a taça BH, foi uma grande conquista do Coelho, jogou realmente pra ganhar, E lembrando também o seguinte, o Rogério Micali, né? O que é técnico, parabéns ao Bilal. Não, não, não. Sai, sai, sai. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Ele falou assim, meu primeiro sonho é jogar no profissional. Depois é o meu ex-missiro. Vai passar na mão grande? Vai levar na mão grande pra lá, para o ex-missiro. Isso aqui vai ter que ser muito... Não, não, não. Calma, vou organizar aqui.